E para vocês, Padrinha Juliana Santana! 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 O Senhor me botou no meu coração, o caralho de Deus e o Senhor de Deus. A água é perigosa. A água é perigosa. O Senhor me botou no meu coração, o Senhor me regras, o Senhor me regras, o Senhor me regras, o Senhor me regras, o meu nome é fije o meu ouvido A CIDADE NO BRASIL 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 Sério do César É né, tem oолнito E olha, tem o período que trabalha na enfants Mas ele prisoner doach Já vamos lá o fundo da roupa é só isso agora, eu ergo, eu venho de ver a cidade mexer o coração e me lembra, eu sou isso mesmo para a sua felicidade, você pode apontar eu quero que você seja assim, eu vou ficar Acesso em todo Acesso em todo A gente não vai conhecer, dizer que, se você falou, se você achou, 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 se você achou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu amor, eu tenho essa pele como me casar, deixo de brincar, meu beijo, eu quero fazer o que eu quero, me ligar, meus amigos, eu estou com medo, eu tenho nada, para você mesmo, eu vou fazer o que eu quero, me ligar, seus amigos, eu posso ir para você, se eu vou atirar em cima, eu quero fazer o que eu quero. Música 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 Pega ação do Brasil, Pega ação do Brasil! O Brasil é todo o coração! É o Brasil a noite de hoje! É o Brasil a Marca! Pega ação do Brasil! E você, nós somos uma cidade! Gente, é o Brasil a ser uma! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.